Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do estado do Pará, município de terras muito férteis, um dos maiores rebanhos do país. São Félix do Xingu é o município, área total 1.936 equitares, uma fazenda de dupla aptidão, área aberta muito excelente, 1.694 equitares em pastagens limpas recentemente, com mais de 1.700 cabeças de gado. Área com aproveitamento excelente para agricultura, 90% da área aberta em pastagens, é possível fazer agricultura plantio de grãos, topografia plana e levemente ondulada, teor de argila de 30% a 40%, tipo de solo, terra amarela, terra vermelha e terra preta de cultura. Índice fluviométrico de 1.900 milímetros a 2.200 milímetros por ano, recursos hídricos nascentes, imagiando um rio muito piscoso, bom volume de água. Logística 145 km da sede do município de São Félix, acesso excelente, inclusive para carreta de boi. O ano inteiro transita normalmente, bem feitorias, casa sede, casa de funcionários, burral básico, energia elétrica, poço e cercas em bom estado. Documentação, são várias matrículas, todas regularizadas. Preço por hectare, preço muito bom, é para vender mesmo. R$ 8.265,00. Preço total, R$ 16 milhões. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.